Festas e Eventos TV Interview é um oferecimento de Mirabella, locação de vestidos de noivas Maggie Sotero. Conheça também a coleção de vestidos para festas. 3026-4988. Olá, você está no interviu do Festas e Eventos TV e minha convidada é o ícone da dança no Mato Grosso do Sul, Neide Garrido. Prazer em recebê-la aqui nos nossos estúdios. Obrigada. E eu quero saber um pouco da sua história e como surgiu a dança na sua vida. A minha história é uma história de vida realmente, de trabalho que eu tenho muito orgulho. A dança surgiu na minha vida, eu acho que ela sempre, ela nasceu comigo. Porque desde garotinha, que eu já sou de uma família de artistas, meu pai era músico, tocava sanfona. Já tem uma veia então? Já, já tenho. Já tenho, porque a gente fica se perguntando como, né? Por quê? Porque a dança como arte, sensibilidade, né? Sempre tem uma origem. Então, eu acredito que eu tenha herdado tudo isso lá da minha família, na minha origem mesmo, familiar. E aí aconteceu que eu não tive muita oportunidade, assim, muito cedo na minha vida. Aliás, não tive oportunidade cedo. Ela foi acontecendo muito naturalmente. Quando você disse que não teve oportunidade, que tipo de oportunidade? Tem oportunidade de já praticar, né? De já a dança começar a acontecer como um exercício, como uma prática artística. Porque onde você morava não tinha, sua família não apoiou. É, eu morava no interior, né? Por ser também de uma família bastante humilde, né? Então, as oportunidades eram pouquíssimas, mas sempre a gente encontra. Quando a gente tem a veia, né? Que a coisa já tá fluindo dentro da gente, a gente encontra uma forma de colocar aquilo pra fora. Então, o que acontecia? Eu comecei as minhas primeiras experiências com a dança foram nos CTGs, de tradições gaúchas. Ah, que legal. Eu sou gaúcha, então eu até comento que eu já fui primeira prenda quando eu tinha 14 anos, né? Eu fui eleita a primeira prenda, então eu participava muito dos grupos de dança gaúchescos. Meu pai tocava e nós dançávamos, né? Então, aí começou tudo. Aí eu entrei, fiz o meu magistério e já me senti, assim, muito vocacionada pra esse tipo de prática, de criação, de inventar danças, de inventar movimentos. E, realmente, quando a coisa começou, realmente, a desabrochar mais forte, foi quando eu iniciei a faculdade de educação física. E aí que hoje a gente fala assim, uma criança tem que começar a balé muito cedo pra ir desenvolvendo, pra ir acontecendo, porque quando está com 13, 14 anos, digamos assim, já foi. Já tinha que ter acontecido a dança na vida dela. Eu comecei bem tarde. Quer dizer que pode começar. E aproveitei. E hoje pode. A qualquer tempo. Porque era uma, digamos, uma vontade, um querer que estava dentro de mim, que se transformou num poder. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a desenvolver tudo. E a faculdade, pra mim, foi mais assim, pra me dar uma plataforma. E a faculdade de educação física era o que tinha mais perto de dança naquela época? Sim, porque sempre era comentado assim, ah, mas você não pode, não vai viver de dança, como hoje, né? Se comenta isso, depois a gente pode entrar em detalhes ainda sobre esse assunto. É uma pergunta que eu vou deixar no ar. Então, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer um curso superior. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, educação física, movimento. Aí me levou a fazer a faculdade de educação física. E se hoje eu tivesse que fazer uma faculdade novamente, né? Eu escolheria educação física. Que bacana. E por que Mato Grosso do Sul? Bem, aí a gente pode falar, assim, eu não tenho como explicar muito. Como você apareceu aqui? A não ser falar em destino. Sabe? A não ser falar foi, era um destino. Porque eu sempre tenho um temperamento, uma personalidade muito inquieta. Eu sempre tive, no bom sentido, uma ambição muito grande nos meus projetos, nos meus planos. Então, quando eu terminei a faculdade de educação física lá na minha cidade natal, Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, eu nunca, eu sempre estava terminando o curso naquela inquietude. Para onde eu vou? O que vou fazer agora? Você já queria ir para algum lugar? É, queria ir para um lugar. E lá não era um lugar. Para mim já estava decidido. Eu já estava casada com o Paulo Garrido e, daí, decidimos que nós íamos sair de Cruz Alta. Eu queria desenvolver meu trabalho como artista da dança. E ele já tinha um trabalho que era só da continuidade. Falei, Porto Alegre não é mais o meu lugar. Eu tenho que ir para um lugar novo. Eu quero desbravar. Eu quero chegar nesse lugar e quero plantar. E aí, eu escolhi Campo Grande de Mato Grosso do Sul em 1975. E estou aqui desde então. Agora, eu fico imaginando, né? Naquela época, você com dança, é uma coisa meio ET aqui na época, não? Ou não? Eu acho que as pessoas, todo mundo estava esperando, precisando daquele movimento. Quando eu cheguei aqui, a gente não pode dizer que não existia dança. Eu acho que seria muita pretensão minha me colocar dessa forma. Mas que a minha vontade, a minha juventude na época, no meu querer, aquela coisa que estava tão pulsante em mim, eu acho que realmente aquilo deu uma mexida na cidade, na terra. Eu mexi com as pessoas. E mexe até hoje. Eu quero saber, como é que nasceu o balé Isadora Duncan? Como é que ele nasceu? Como é que surgiu? Você veio para cá, já com a intenção de dança, aí você foi, vamos montar uma escola. Eu gosto de contar isso, de falar sobre isso. Porque a Isadora Duncan, essa bailarina norte-americana, que foi assim, na época dela, ela desbravou, ela se desnudou, ela desnudou a dança. Ela arrancou a sapatilha do pé e criou uma liberdade. Falou assim, a gente pode dançar livre. Não precisamos ter sapatilhas amarradas nos pés. Não precisa de regras. Não precisamos estar com roupas pesadas, não precisamos desses regulamentos tão pesados para dançar. Vamos dançar livre. Tanto que ela usava uma túnica muito leve e só para dançar. Ela deu liberdade à dança? Deu, muita. Ela abriu portas, assim, falou, a gente pode dançar livremente. E eu criei uma admiração, eu tinha 13 anos de idade, quando eu li, foi o primeiro, assim, um livro, que eu acho que foi um dos primeiros que lançaram sobre a vida dela. E eu fiquei encantada com a vida dela. Aquilo era assim, eu não conseguia me desligar. E tanto, claro... Você se inspirou, né? É, me inspirei muito. E aquele espírito da liberdade, da dança, começou a entrar muito em mim. Eu sabia, e até hoje, como artista da dança, como professora, eu tenho a consciência que a gente precisa dar para o corpo uma formação, uma consciência corporal técnica da dança. Eu sei, mas que, ao mesmo tempo, a gente pode ser muito livre. Então, eu não tive dúvida. Quando eu comecei meu trabalho aqui em Campo Grande, que foi naquele julho de 1975, eu já abri a minha escola. Chamava Escola de Dança Isadora Dunca. Hoje eu chamo Balé Isadora Dunca. Mas era Escola de Dança Isadora Dunca. Eu coloquei esse nome em homenagem a ela e que eu queria dar essa quantidade desse espírito, dessa liberdade para a dança. E hoje é uma marca registrada da dança aqui no nosso estado. E a gente vai para um pequeno intervalo e logo em seguida a gente continua. Voltando ao nosso intervalo, estou conversando com o Neide Garrido e eu gostaria de saber, Neide, quais os momentos que mais marcaram na sua carreira? Gente, essa pergunta sempre me deixa assim, porque daí começa a passar aquele filme de quase 40 anos de trabalho, né? Que eu começo a comemorar esse ano. Além desses 39 espetáculos, que eu me lembro de cada um, desde 1965, que o espetáculo do final do ano sempre é marcante. Porque ele fecha aquele teu trabalho, você tem aquela comunhão dançante, artística com as famílias, com os bailarinos, com as bailarinas. Além de todos os espetáculos que eu fiz, teve o espetáculo que marcou os 30 anos da escola, que foi assim inesquecível, emocionante. Eu trouxe amigos bailarinos que até então me acompanharam na trajetória dos 30 anos. Então foi marcante. Mas além de todos os espetáculos, que todos me marcam sempre, todos me tiram, além de me dar felicidade, eles me deixam, me tiram toda a minha energia aqui depois. Mas tudo bem. Depois recarrega. É, depois a gente recarrega rapidinho, dois dias está tudo certo. Aí depois eu fui homenageada no Festival América do Sul pelo meu estado. Foi uma homenagem linda, junto com personalidades que eu não imaginava que eu estivesse naquele patamar. Eu fui homenageada pelo nosso governador e fizeram realmente, quando eu cheguei em Corumbá, tinha uma tenda toda com a minha história, com a minha trajetória toda. Então esse reconhecimento é muito gratificante. Você tem vontade de viver mais 40 anos para continuar. Fazer tudo de novo e mais vezes ainda. Aí eu fui indicada também para o prêmio Jorge Amado. E eu acho que só indicação é como você ser indicada para um Oscar. Só indicação já me homenageou. Já me premiou. Com certeza. E o ano passado eu tive mais um reconhecimento que me emocionou muito, que até isso valia a gente falar só sobre isso. Eu fui convidada pelo governo do Amazonas para fazer parte do júri do Festival Folclórico de Parintins. E como é que foi essa experiência? Bem, é uma coisa que te pega de surpresa, porque realmente a situação é muito sigilosa. Eles te escolhem, você não fica nem sabendo que eles te descobrem. É tudo assim, artistas de artes cênicas que participam do júri para escolher o boi, o boi que vai receber o primeiro lugar, o melhor boi, o bomba meu boi. E de repente eu recebi aquele convite, a comissão do Amazonas já estava aqui. Claro que teve uma indicação do meu estado. E o reconhecimento do seu trabalho. Claro, e eles escolheram, porque não foi ninguém daqui, não teve interferência nenhuma da cultura daqui do estado, nada. Teve indicação, mas não teve interferência. E de repente a comissão veio me buscar, da noite para o dia. E era assim, vamos porque nós estamos te esperando. Deve ter sido uma experiência, não esqueci, porque você recorda com muito prazer. Foi fantástico, porque você chega lá e você se torna uma celebridade. Sabe, você é, sabe, eles ficam enlouquecidos assim, preocupados e ao mesmo tempo orgulhosos. E o teu compromisso, a tua responsabilidade é indescritível. E você é tratada assim, eu fui tratada como uma rainha lá. Olha que bom, um reconhecimento do seu trabalho. Neide, eu sei que você também tem uma grande parcela de responsabilidade na profissionalização dos nossos dançarinos. Isso já vem desde há muito tempo com a criação da associação, não foi? É, essa associação foi uma criação assim, aconteceu temporariamente. Foi numa época que eu estava com um apoio, um patrocínio muito bom e eu criei uma companhia profissional. E aquilo ali me entusiasmou muito, porque eu acho que todas as pessoas como eu, que vivem da dança, que lutam pela dança, pela sua evolução, pela sua continuidade, pelo profissionalismo, eu acho que acalentam, eu não vou falar de sonho, de projetos reais mesmo, de profissionalizar o bailarino, o artista da dança. Porque a gente sabe o que é um trabalho entre quatro paredes o dia inteiro, o ano inteiro e passam os seus anos, enfim. Então, nessa época, tornou-se necessário criar uma associação que reconhecesse os profissionais para eles poderem receber. Porque eu sou orgulhosa de falar que durante quatro anos eu consegui pagar os meus bailarinos com apoios culturais que eu recebi. Então, eles tinham aquele retorno que pagava uma coisa que era digna para eles poderem se apresentar. Então, foi necessário acontecer essa associação para regularizar essa situação deles. Tá certo. A gente vai para um outro intervalo, mas eu vou deixar um assunto aqui para vocês já ir pensando. A Companhia Municipal de Dança. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá bom. A Companhia Municipal de Dança.